E aí pessoal, tudo de boa? Caigan falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Aqui do canal, beleza? Mas antes de qualquer coisa, para você não perder novos vídeos por aqui, não se esqueça de se inscrever e já deixar o seu like, maravilha! Bom, vamos lá então! Seguinte pessoal, eu trouxe o último deck meta que falta eu falar pra vocês, que é o Gouki, né? Eu trouxe a versão Sky Striker, que na minha opinião é a melhor. E eu já vou passar a lista aqui pra vocês direitinho, e guys, eu acho que acabou o meta, sabe? O nosso meta, ele pode mudar de 27 de julho, porque a gente vai receber o Cybernetic Horizon, né? Que é o Buster que vai vir uns suportes pro Cyber Dragon, né? Que vai vir um Cyber Dragon Link, o Cyber Dragon... Enfim! Vai vir uns suportes aí pro Cyber Dragon, uns suportes bem fortes até, só que vai vir umas coisas de Demise também, mas eu acho que isso aqui em relação ao meta deck não deve rolar. Uma coisa que eu tenho que ressaltar é que eu não sei se o Cyber Dragon vai ser meta, pessoal. Capacidade, eu acho que tem, sabe? O Danger também, ele é um deck bem, bem interessante. A gente tem 6 cartas, eu acho que não vai ter mais. Pode ser que faça alguma coisa, né? Não sei. Eu tô pensando realmente em misturar eles com o Shadow, mas... Eu ainda não sei, guys. Eu vou trazer um vídeo do Danger pra vocês quando eu realmente souber o que eu vou fazer com o deck, né? As cartas são muito boas, tirando o campo. O campo é horrível. Então, é um tanto quanto estranha quando eu vou fazer um campo ruim, mas enfim, o vídeo não é do Danger. Eu só queria mostrar pra vocês isso aqui. Não é no Cybernetic Horizon que a gente vai receber o suporte do Thunder Dragon. Eles chegam no Soufusion, que chega em outubro, tá bom? Então, o nosso metadeck pode ser que continue o mesmo quando o Cybernetic Horizon chegar. Não sei. Não sabemos se vai ter lista também. E a gente ainda precisa saber qual que vai ser o import do V-Rice Pack no Cybernetic Horizon. O pessoal tá postando muito no Cryston, cara. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. E por enquanto aqui, ó. Quando eu ainda não revelou nenhum spoiler pra gente. Hoje é dia 5. Falta 22 dias para o lançamento do Booster, ok? Então, beleza. Bom, então tá. Com isso avisado, vamos começar então com a lista. Uma Skystriker Mesh Eagle Booster, eu vou explicar. Três Skystriker Mesh Hornet Drones. Três Skystriker Engage. Três Infinity Permits. Três Gurt Ash e... Ah, não, desculpa. Três Ash Blossom e Joel Spring. Três Drone Lock Bird. Três Gouki Suprax. Três Gouki Head Bat. Três Bat, né? Enfim. Três do Cobra. Dois do Riscorpion. Dois do Ox. Eu não sei falar o nome desse bicho aqui. É o Gouki Level 1. Um do Bia Ruggi. E uma Ible, né? Essa carta é completamente absurda. Eu preciso do banimento dessa carta. Eu já vou falar também. Uma Soul Shard. Três Tantant Fusion. Três Caldas de Better Grave. Vou explicar. Duas Gouki Rematch. Uma Divine Sword. Fonix Blade. E uma Overdome Burial. Sai deck. Três Ghost Reap. Duas The Wind Dragon. Ha. Sparrowish Mod. Eu tô gostando bastante dessa carta. Três Evil Match. Duas Red Reboot. Duas Twin Twister. Duas Mind Crush. E um Heavy Metal Fuse Electromite. Que eu também vou explicar, beleza? O extra deck eu coloquei dois do Invoker de Radjim. Pessoal, você não precisa usar aquele Guerreiro Level 3. Pra poder combar com o Gouki, entendeu? Você pode simplesmente usar o Rajin. Claro que se você quiser usar o Guerreiro Level 3. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Caramba, ele é uma fusão, né? Fusão Level 3. Guerreiro. Ele serve pra poder fazer o X-Saber, né? Aqui, ó. Ele aqui, ó. O Dragon's The Wicked Knight. Você pode usar ele combinado com o Cubra. Pra poder fazer o X-Saber. Eu acho que não precisa. Eu acho que não tem necessidade. Então eu coloquei dois do Radjim. Porque o Radjim, ele serve de material pra Isolde, né? Pra quem não sabe, o Radjim, ó, ele é guerreiro. Descobri isso esses dias que eu tava montando o deck. Você acredita? Eu nem imaginava que o Radjim era guerreiro. Mas ele é guerreiro. Ele é um guerreiro que é um Book of Moon. Então, isso é bem forte, cara. Bem forte. Bom, uma Skystrike Akagari, duas Isolde, uma Fênix, um Double Reload Dragon, um Cerberus, um Mermaid, um Linkarible, um Order Locktake, dois Nightmare Goblin, um Trigrate Wizard e um Firewall Dragon, beleza? Essa é basicamente a lista. E eu acho que ela tá bem, bem básica, bem fechadinha. Acho que os Gouks não é muita coisa diferente disso. Pessoal, vamos lá. Gouki é um deck pra combo. Você basicamente faz um turno insano. Eu diria que inquebrável. Eu nunca vi alguém conseguir quebrar um campo de Gouki sem envolver o Dragon of Ra aqui, ou então um Kaiju pra poder tirar o Trigate. Porque o problema do campo Gouki é que ele tem o Trigate, ele é um monstro muito poderoso. Porque ele pode ficar banindo cartas e ele também nega qualquer coisa. E o fato dele ficar imune à destruição por batalha, destruição por efeito, cara, é um saco lidar com o Trigate, cara. Você precisa lidar com ele porque ele é que nega suas cartas. Então, além de lidar com o Trigate, você tem que lidar com um Mermaid que tira mil pontos de vida dos ataques dos seus monstros. Enfim, é uma bosta. É difícil, gás. É muito difícil lidar com o campo que o Gouki faz. Eu, realmente, sem o Spirit Mod aqui, eu nunca vi alguém quebrar um campo de Gouki, um campo bem feitinho, né? E, bom, eu poderia já encerrar o vídeo, porque é só isso que eu tinha pra falar. Realmente, gás, o deck é um deck de combo. Você abre o seu primeiro turno, faz o combo. Se você faz o combo, você ganha. Se você não faz, talvez, assim, você tenha mais chance de perder. Mas não quer dizer que você, nossa, perdi. Não, porque se fosse assim, eu acho que o Gouki não seria um deck meta, né? Tipo assim, se você não fizesse o seu combo, você perde. Não, eu acho que o Gouki, ele tá na mesma leva do Spiral. Você faz o seu combo, você ganha. Se você não faz o seu combo, você ainda joga, entendeu? Isso é bem forte. Em relação ao Sky Striker, guys, cara, é muito perfeito, cara. A ingame de Sky Striker, ela entra em qualquer deck. Cara, é um link de uma carta. Então, assim, aproveita. A engage, além de te buscar uma carta, ela ainda puxa uma, se você tiver 3 spawn no Grave. Então, ela é uma carta muito forte. E a última carta aqui, que foi a 41ª carta do deck, foi a Sky Striker Mesha Eagle Booster. Guys, essa carta protege a Isolde de tomar Gourty Ogre, protege a Isolde de tomar Gourty Ash, protege a Isolde de tomar alguma coisa. Basicamente, ela tá aqui pra isso. Pra proteger a Isolde de tomar alguma coisa. Porque ela não para o Drone Lockbird, já que ele não afeta muito. Mas o resto das anti-traps afeta. Então, ela protege a Isolde, cara. Então, é como se fosse uma 4ª card de By the Grave, digamos assim, entre aspas. Então, por isso que ela tá aqui, beleza? Ela é buscável também, então... Eu acho interessante ter essa carta. Beleza? Bom, então tá. Basicamente, pessoal, o combo de Gouki, eu não vou ensinar pra vocês. Eu acho que todo mundo já sabe fazer. Quem não sabe fazer, dá uma rápida pesquisadinha aí no YouTube. Que você vai aprender a fazer o combo, beleza? Antes de jogar com o deck, aprenda a fazer o combo. Se você não souber fazer o combo, você não vai jogar de Gouki, beleza? Mas, dito isso, o deck não é um deck muito difícil, mas o combo, ele é gravado, cara. Tem ele na mente, você faz ele aí, beleza? Seguinte, o problema do Gouki... Desculpa. A Ible, né? É a carta que eu tinha pra falar. Ela é uma carta muito, muito forte. Porque ela se invoca no turno do seu oponente. E aí, o seu oponente não pode fazer Special, que não seja de Link. Isso é muito, muito forte, cara. Muito forte. Alguns decks, eu já até tô considerando em usar o Mermaid no Main Extra Deck, né? Pra poder invocar a Ible, tributar ele e invocar a Ible. Porque... Pra tirar a Ible do campo, cara. Porque o pessoal... Como é que o pessoal tira a Ible, geralmente? Muda ela pra ataque e bate em alguma coisa de Gouki. Isso é muito ruim. Por quê? Porque o Gouki já faz o campo absurdo. E você perde a sua Battle Phase. Tipo, como é que você vai tirar o campo do cara com 20 monstros sem a Battle Phase, entendeu? E não dá, cara. Não dá. Então, a Ible é uma carta muito forte, na minha opinião. E seguinte. O Gouki, ele é um deck que... Bem decente, por sinal. Ele não tem muito problema de consistência. Realmente, ele é um deck que você faz os seus combos. E é isso, guys. Combo. Eu não tenho muito o que explicar. É combo, 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 combo. Uma coisa do Gouki é que quando eles vão pro cemitério, né? Se eles vão do campo pro cemitério, todos os Gouki, você pode buscar uma Gouki card do seu deck pra sua mão. Isso é muito forte, porque eles têm a Gouki rematch. Que basicamente, você invoca dois Goukis do seu cemitério. E isso é muito forte. Muito, muito forte, né? E lembrando que a Ible, quando ela é invocada pela Normal Sumo, ela também invoca o Link do Grave. E... Isso é bem, bem forte, cara. Mas o problema, realmente, o que deixa o deck extremamente absurdo, e eu acho que a Konami já começou a se ligar nisso, é a existência do Firewall Dragon, cara. O Firewall Dragon, ele é uma carta muito problemática pro jogo. Muito, mas muito problemática. Ele precisa ser banido urgente. Limitado, resolveu algumas coisas, resolveu, mas ainda assim, ele possibilita combos estranhos que não deviam existir. O Firewall Dragon, guys, ele é uma carta completamente desequilibrada, véi. Vocês já perceberam o que ele faz? Ele fica reciclando e invocando o monstro, reciclando e invocando o monstro, reciclando e invocando o monstro. Tem FTKs, auto-FTKs esquisitos aí, por causa do Firewall Dragon. Então, essa carta, ela precisa ser banida. Eu acho que, assim, se tiver uma lista que eles banam o Firewall Dragon, pra mim, já ia ficar muito feliz se o Firewall Dragon fosse banido. Porque ele é uma carta muito forte, guys. Ele é muito, ele é muito exagerado, cara. Esse negócio dele poder ficar voltando o monstro, é muito forte, guys. Vocês têm noção o quanto o Firewall Dragon faz o Goku e faz, tipo, 4 specials a mais. É, tipo, é muito absurdo. Ele é muito, muito forte. E sem falar que ele tem esse efeito aqui de compsor, né. Mas, enfim, ele volta o monstro do game, volta o monstro do campo, ele dá special. Ele é muito, ele é fácil de fazer. Ele é muito forte, guys. Muito, muito forte. Ele precisa ser banido. Eu acho que se banir o Firewall Dragon resolve o problema do Goku, cara. Eu acho que o Goku não consegue fazer um campo tão absurdo, mas não. E, além de tudo, né, eles ainda usam os Nightmare, que os Nightmare têm esse efeito aqui. Por exemplo, o Goblin não deixa o bicho ser alvo. A Fênix não deixa o bicho ser destruído por batalha. E o Cerberus não deixa o bicho ser destruído por efeito. Nos bichos que eles apontam. São os Nightmare Link. Eu não ligo muito pra eles. Eles são fortes, sim. Mas eu acho que não é eles que precisam tomar a lista, sabe. Eles podem existir no jogo. O que não pode existir é o Firewall Dragon. Já passou da hora desse amigo aqui tomar a lista. Ele tá envolvido em muitos combos estranhos, beleza. E, bom, pessoal. É isso. Eu não tenho muito, realmente, o que falar. Eu vou explicar um pouquinho aqui. Só do básico mesmo, que algumas pessoas podem ter dúvida. Em relação às cartas Golki, eu não tenho o que explicar também. Então, eu vou explicar aqui só o que eu coloquei aqui, que eu achei válido, beleza. Sou Sarge simplesmente absurdo nesse deck. Use. É sério, é desse nível. Cards by the Grave é pra você não tomar as Hint Trap, guys. Você quer fazer o seu combo. E se o seu oponente usa uma Hint Trap, você não pode fazer o seu combo. Então, o Golki, ele tem espaço pra poder usar três Cards by the Grave. E isso é muito forte, guys. Muito forte. Você pode negar uma Hint Trap. Então, tipo, o seu oponente, você dá Isolde. E aí, o seu oponente dá Ashe. E aí, você dá Cards by the Grave. E aí, tipo, você faz seu combo, entendeu? Porque é muito difícil o oponente abrir com duas Hint Trap, cara. É bem, bem raramente isso acontece. Então, é pra você poder fazer seu combo. Porque o Golki é assim, guys. Se você faz seu combo, seu combo ganha, entendeu? É igual o Spyro, guys. É exatamente a mesma coisa. E as equipes, né? Tem que usar duas equipes no deck. A Divine Sword é simplesmente muito forte nesse deck. Porque você fica voltando ela pra mão. E isso te possibilita usar os efeitos dos Nightmares, né? Descartando ela, puxando uma carta. Então, isso é bem forte. E a Overdome Burial é uma spell equipe que renasce um monstro. Pode ser que seja útil. Você ativa ela descartando um monstro com um level menor. Desculpa, se você ativa ela descartando um monstro no seu cemitério com um level... Desculpa, você vai ativar ela descartando um monstro. Seleciona um monstro no seu cemitério. E invoque ele se ele for do nível superior. Então, tipo assim, você descarta... Você tem o Cobra no Grave, né? Você tem o Cobra no Grave. Aí você descarta o Bat e renasce o Cobra, entendeu? Pode vir a ser útil se ela vir na sua mão, sabe? Não é uma equipe completamente morta. Eu acho que assim... É a melhor equipe pra você colocar no Golki, né? Que você precisa da segunda. Pra quando precisar trazer o Bet com a Isolde. Ou então, sei lá... Resolver uma segunda Isolde pra poder trazer o level 1. Entendeu? Então, duas equipes no Golki eu acho bem essencial, beleza? E bem, o deck é esse, pessoal. Realmente é só isso mesmo. Eu não tenho muito o que falar. Como eu disse, ele é um deck de combo. E eu gostei do deck até. Mas não é o tipo de deck que me agrada muito. Eu salvo... A única exceção de salvo de deck de combo que eu gosto é o Magician. Porque eu gosto do Magician, né, guys? Enfim, vocês sabem disso. E, enfim, o Golki é um deck legal. Bem forte, tá? Ele é bem forte pra quem quiser usar. Ele não é melhor que o Trixa Sky Striker. Mas ele chega lá. E eu coloquei o Electromite de volta aqui. Por causa da Cherries, né? Também porque ele... O Magician tá voltando, guys. O Magician tá voltando aí. E já pegou top. Tá pegando top em um monte de torneio. Então, o Magician tá sendo um deck de novo. Então, eu acho que, assim... Vale um espaço aí no side. Se você tiver Cherries pra colocar o Electromite. Beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like pra gente no canal. E do vídeo e do canal. Às vezes, seus sucessos canais se controlam na descrição. Se você é novo no canal e não gostou do que vir no canal dos conteúdos. Não se esqueça. Se inscrever. Beleza? Bem mais vídeos de Yu-Gi-Oh! Por aí. Quando? Não faço ideia. Mas, bem. É isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E... Até a próxima. Até a próxima.